Foram realizadas nos dias vinte e cinco e vinte e seis de fevereiro as primeiras reuniões entre pais e mestres das escolas do município no ano de dois mil e vinte e um. No dia vinte e cinco o encontro foi na quadra poliesportiva Nonato Crente com o público das escolas Paulo Dias, Pedro Alves de Oliveira e creche professora Silmara. A reunião contou com a presença da maioria do corpo docente do município e pais de alunos. Os professores e demais funcionários foram apresentados à população e também os planos para o ano letivo. A secretária de educação esclareceu de que forma será o andamento, afirmando que ainda continuará de forma remota. Onde tivemos a oportunidade de estar com todos os pais das escolas da sede para fazermos alguns esclarecimentos referentes ao nosso ano letivo. Onde ali passamos as orientações sobre como será o andamento, que vai ser ainda de forma remota, mas acreditando. Os pais foram informados que todos os alunos deverão comparecer em suas respectivas escolas, nos dias onze e doze de março, para darmos início ao ano letivo. Foi repassado para os pais que dia onze e doze de março vamos estar recepcionando, acolhendo os nossos alunos para estar dando início ao nosso ano letivo. Também se fizeram presentes representantes da saúde, fazendo orientações da prevenção à covid-dezenove, onde o objetivo principal foi a educação, mas nunca esquecer das proteções devidas em um momento de pandemia. No dia vinte e seis, as reuniões aconteceram nas escolas Leopoldino Lisboa, no povoado Mato Verde e na escola municipal Cristo Rei do povoado Novo Horizonte. Novo Horizonte.